Bom dia atleta, aqui quem fala, Cid do canal Cid Triado, beleza? Aproveita aí se você não é inscrito, dá um joinha e se inscreve no canal, compartilha, vamos fazer o canal crescer, beleza? Canal destinado a esporte, a saúde, hoje eu estou aqui em Aquirais, certo? Estou indo para a prainha, na verdade estou indo para a lagoa, o treino hoje vai ser um treino de corrida lá, é na areia, vai ser na lagoa do Maceió, na prainha, beleza? Vocês aí acompanhem aí, vou fazer algumas imagens aqui no centro, até chegar lá, beleza? Vamos lá, acompanhem, valeu! Estamos aqui no centro de Aquirais, passamos aqui na praça aqui, estamos indo para a prainha, vamos lá! Bom, já fiz alguma filmagem aqui no centro de Aquirais, né? Você pode ver aí, vamos aqui para a lagoa do Maceió, na prainha, acompanhem aí um pouco as filmagens aí, ó! Vamos entrar aqui à esquerda! Vamos pegar aqui a Femm Marcelino, a prainha, pegar a próxima aqui à direita, essa aqui a próxima à direita, E até ir direto também Aqui entra a esquerda Pega ali A principal ali E só ir direto Vamos fazer um treino lá Fazer mais uma fisioterapia no pé lá Aqui não tem ir Agora só ir direto Daqui a pouco eu volto com mais imagens Valeu pessoal Acompanhe aí o canal Curtam Compartilhe Vamos fazer o canal crescer Chegando aqui galera Atletas Tá chegando aqui já na prainha aqui Agora vamos ver se a gente chega lá Na lagoa né Não vamos lá pro centro não Ficar aqui na lagoa aqui Já vim aqui algumas vezes Vim de bike tem um vídeo aí Vim de bike até aqui já Tem um vídeo aí viu Acompanha o vídeo aí Quem não assistiu esse vídeo aí pode Pode assistir aí Tem que ser aqui mesmo né Não pode entrar aí com a moto ali pra dentro não né Acho que é Deixa eu ver aqui se eu acho um cantinho melhor Ali ó Volta Exatamente ali Olha a bola aí Bola de couro Deixa eu ver aqui onde é que eu colo É aqui ó Tá legal aqui viu Tá um pouco seco né Tá um pouco seco mas tá bom Vamos dar uma volta aqui pra gente olhar Bom dia meu chefe Tá seco ó A lagoa Que pena né cara Tá muito seco Mas vamos lá Vamos olhar aqui Vou dar uma volta aqui olhando aqui Secou tudo ó Não sei se vai encher né Mas dá pra gente fazer um treino ali ó Aí Tudo seco Pois aí eu volto Olha aí Atlanta A lagoa aqui O rio aqui ó O braço do rio tá seco Mas estamos indo lá pra aquele lado lá Dá uma olhada e faz o treinar Deixei a moto ali ó A tenta pôr aquela barraca ali Acho que não é perigoso não Aqui eu não sei se vai encher mais tarde né Tem muito barco aqui Esse barco sai ó Vamos pro mar Mas depois enche Mais tarde Acompanhando aqui Vamos lá pra aquele outro lado lá Fazer um treino lá Enquanto começando aqui na caminhada aqui né Serve com a aquecimento Quero muita barraca aqui ó Cheio de barraca aqui Quanto bom perto de fortaleza aqui pra você vir 40km lá de casa Fortaleza deve dar Depende de onde você estiver O açuado ali não dá 20km Olha a barraca do outro lado Eu acho que a gente quer que não tenha pra encher Vamos aguarda aí Volto já daqui a pouco Ok agora Falei ali com o pescador ali O cara que trabalha aqui nas barracas Ele disse que Olha a tarde aqui Aqui fica A maré sobe né Lá vai 5 da tarde Manhã fica Esse Essa águazinha Seca mesmo Essa lagoa seca A tarde aqui ela dá Enchidazinha Aí vai até a lã Isso aqui tudo fica cheio d'água Olha a garçazinha aí Aí de manhã É assim seca aqui Bom fica só o rizinho É bacana Os crensos nadarem E tal Tranquilo Olha ali ó Casa bonita ali ó Show de bola ó Não sei se é uma casa É uma pousada Mas que é massa Que é bonito Muito bonita As gondolinhas Pra você fazer um treino ali ó Naquelas gondolinhas ó Entendeu Olha essa d'água Até ó Show massa Vou mais pra lá Valeu Olha a festa Já estamos aqui Na praia aqui ó Pode ver que essa água Desce de lá Vem de lá ó Não sei se essa água É salgada Eu acho que é salgada Deve ir lá Daquele mangue lá Aqueles Tá vendo Aí vem aqui Cai Vem aqui Cai aqui no mar Esse braço Esse braçozinho aqui ó De água Aqui no mar Show de bola Principalmente até lá No começo Pra ver ali Pessoal Estão passando lá Pro outro lado Bonito aqui viu Tentar passar Pro lado de lá Pra gente Fazer mais filmagem Olha a festa A força do rio Aqui ó A foz do rio Aqui né Com essa força aí Aí cai aqui No mar Aqui ó Vou fazer o treino Aqui Depois eu vou fazer O treino lá Na lagoa lá Pra começar o treino Aqui Massa demais Ó Muito bonito né Ok a festa Fui pesquisar aqui No mapa aqui E descobri que esse rio Aqui é o rio Catu Certo Rio Catu Ele tá Acho que ele tá enchendo né Aí diz que no final da tarde Ele enche Ele vem lá ó Sago aqui no mar Olha aqui ó Show Bonito O pessoal vai fazer O piquenique ali ó A turma vem ali ó Com barraca Com tudo Vou arrumar ali ó Aí vai do outro lado do rio Massa E é o que eu vou fazer Tem o pessoal de burguer Atravessando aí Vou fazer um treino aqui Tentar botar umas imagens Legais pra vocês aí De tênis e pô Eu faço sem tênis O detalhe tem pouca gente Ok Olha como é massa Poxa Fazer um treino aqui Nessas dunas Vou tentar filmar ali também Viu Só que eu tenho que melar Meus pés aqui Pra passar Eu tô de tênis Mas eu vou tirar o tênis E eu passar pro outro lado Daí eu vou fazer um treino Daquele lado também O pessoal de burguer ali ó Beleza Vou tentar fazer um treinozinho aqui Ali onde eu mostrei Vamos lá Valeu Começa aí pessoal E aí Coisa linda, né? Coisa linda, né? Não vai ficar! Não, minha vida! Não vai ficar! Não vai ficar! Não vai ficar! Isso! Olha aí atleta Já atravessamos aqui o rio ali que é bem rasinho, está seco Agora vamos fazer um treino aqui nessas dunas aqui Show, hein? Vamos fazer um treino aqui Fiz algumas imagens lá, né? Olha que mágico, é massa, quando estiver cheio, está vendo? Está seco, está seco, vai gastar o rio Esse ali, um bug aí, um massa aí, uma bug aí Beleza? Aqui é bom demais Paraíso, hein? Perto de Fortaleza, viu? Se quiser, eu conheço E aí 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 aqui tem as placas de sinalizações, 4x4, vira esquerda, buga e siga em frente eu tava olhando aí, não sei se vai dar pra ver aí, mas tem as placas tudinho ali, sinalizando dá o zoom aqui, umas placas sinalizando aqui, certo? aquele bug que passou por mim agora há pouco tempo, tava lá naquela zona lá e 4x4 ele manda entrar aqui à esquerda, show hein? massa, valeu, tem um ar mais pra ali aqui atleta, não posso deixar de vir num local desse, não filmar essa natureza, né? não só o esporte, que olha aqui, olha o paraíso aí só ali atravessando o cavalo ali, interessante, que você tá vendo o carro passando ali essa avenida é a que nós viemos aqui, ó, lá em cima tem a descida lá, ó vem na beira da lagoa, gosto da avenida, paraíso demais e aqui é o mangue, ó, que tá seco, olha o rio, a lagoa aqui, o rio enche isso aqui fica tudo na água, isso tem muito siri, né? esses sirizinhos pequenos aí, beleza? vou fazer um treinozinho aqui tá seco Obrigado.